Conheço o vereador Tuígo. Alô, alô. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, quero aproveitar amanhã desta terça-feira para falar aqui um pouquinho sobre a escola, sobre a passagem dos 60 anos da escola Melvin Jones, lá no bairro Planalto, escola estadual, que nós temos aqui hoje a diretora, temos aqui professores, representando os alunos, que depois nós temos aí um acordo de liderança onde a diretora e o representante dos alunos irão falar pelo tempo de cinco minutos. Senhor presidente, quero dizer que há cinco anos atrás que nessa casa nós fizemos aqui uma homenagem muito bonita pela passagem dos 55 anos, então, de Melvin Jones há cinco anos atrás. Então, quero dizer que é uma alegria muito grande para esse vereador poder falar da escola Melvin Jones, porque foi uma escola que formou muitos profissionais, muitas pessoas que hoje representam muitos cargos, muitos locais, muitos trabalhos da nossa cidade e também da nossa região e de muita cidade do nosso país. Então, quero falar aqui, senhor presidente, que no ano de 89, quando eu cheguei em Caxias do Sul, eu fui aluno, estudei lá no Melvin Jones e depois de muito tempo ainda fui por oito anos presidente do Conselho Escolar da escola Melvin Jones. Então, alegria muito grande ver que tem aluno aqui que representa os alunos, tem pais, tem professores, a diretora que está aqui. E quero dizer que é uma alegria poder esse vereador que está aqui hoje, nesse cargo hoje, dizer que estudei, foi ali que estudei, dizer que muitos amigos, muitas pessoas que passaram pela escola Melvin Jones, que hoje são pessoas que são formadas, alguns professores, outros engenheiros, outros arquitetos, outros formados em medicina, outros e tantos outros que passaram ali. Quero dizer que na escola Melvin Jones, ela é uma responsável diretora. A Melvin Jones é uma escola responsável pelo crescimento da nossa região, junto com outras empresas, junto com outras entidades, junto com muitas pessoas, muitos alunos, muitos diretores que passaram, muitos professores, muitos pais e muitos alunos. Alunos, então, quero dizer que a escola Melvin Jones, ela é responsável, uma das responsáveis pelo crescimento dessa região, pelo crescimento da nossa cidade. Também quero dizer, senhor presidente, que tenho uma minha irmã, a professora Emília, que foi por muitos anos professora do Melvin Jones, na escola estadual. Hoje a Emília é professora do município, não está mais no Melvin. Quero dizer que as minhas filhas, a Andriele, minha filha estudou desde o pré até o terceiro ano, até terminar o terceiro ano, lá no Melvin Jones. Então foi muitos e muitos anos, e hoje ela é formada em biologia, lá na cidade de Camboriú, se formou lá e hoje retornou a Caxias de novo. Minha filha mais nova, Andressa, também hoje estudante de arquitetura e urbanismo, passou por muitos anos ali no Melvin Jones. E assim tantas outras pessoas. Então a minha família, muitos dos meus irmãos, tem muito a agradecer, tem muito a parabenizar a escola Melvin Jones por essa passagem de 60 anos. Tenho dois irmãos meus, um mais velho e um mais novo, que hoje são formados em direito, um exerce o trabalho de advogado, outro é procurador do município, também é amigo dessa casa. Tem a minha irmã mais nova, que estudou muitos e muitos anos no Melvin Jones, que hoje é professora do município de IP, e também exerce lá o trabalho de vereadora naquele município, e é aluna do Melvin Jones. O outro, meu irmão mais novo, hoje é funcionário da prefeitura, da cidade de Itapema, Santa Catarina, estudou por muitos e muitos anos ali no Melvin Jones. Meu irmão mais novo, décimo terceiro da família, hoje formado em administração de empresa, trabalha na Caixa de Colômbia Federal, e também foi aluno por muitos e muitos anos, aluno do Melvin Jones. Então, vocês veem a alegria que é para a nossa família, para os nossos amigos, o Melvin Jones. O que foi o crescimento da nossa família, como da nossa região, hoje nós devemos muito à escola Melvin Jones. Aqui nessa casa, senhor presidente, nós temos nosso assessor de bancada, o Igor, que estudou desde o pré até terminar o terceiro ano do ensino médio, onde ele foi presidente do Grêmio Estudantil por muitos anos lá no Melvin Jones. Nós temos aqui o Rodrigo Weber, que já foi, hoje formado em administração, já foi diretor dessa casa, e hoje assessora comissão a qual esse vereador é presidente, também foi aluno do Melvin Jones. Nessa casa eu tenho meu assessor, o Claudinho, o Claudinho do Gás, e hoje é o presidente do CPM da escola Melvin Jones, e tem o seu filho que estuda ali, tem sua esposa que já foi professora do Melvin Jones também. Tem o Ademir Saraiva aqui, que é outro assessor, que tem os filhos dele que estudaram muitos e muitos anos, desde o pré até terminar também o terceiro ano. Então hoje a Franciele é professora de educação física, o Ademir, hoje ela estuda de manhã, é professora de manhã numa escola, na escolinha, e de tarde ela é professora da PAI. E assim, muitos e muitos outros alunos, professor Perico, lá dessa região, amigos nossos, que estudaram, e muitos que estudam ainda no Melvin Jones. Então eu quero deixar aqui, em primeiro lugar, o meu muito obrigado, parabenizar a escola Melvin Jones por essa passagem, como eu disse, que foi, e será ainda no futuro, a responsável pelo crescimento, pela formação de muitos e muitas pessoas. Então, muito obrigado a escola Melvin Jones, e dizer que há poucos, agora, a diretora e o responsável dos alunos irão falar pelo período de cinco minutos. Então, senhor presidente, era isso, mais uma vez, parabenizar a escola, e agradecer por tudo que tem feito pela nossa região. Era isso, senhor presidente. Vereador Torigo. Bom dia, presidente, ao Flávio Cassina. Deixaram o meu registro, em função do passamento de duas pessoas em nossa cidade de Caxias do Sul. Em primeiro lugar, o professor, jornalista, historiador, Mário Gardelin, pessoa que muito contribuiu para a história do nosso município, para a memória. Ele, que era um grande estudioso da colonização e da imigração italiana, passou por esta casa por alguns anos. Enfim, inúmeras obras publicadas, de forma individual, e outras coletivas. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Mário Gardelin há muito tempo, antes da minha estada na Itália, e ele, com certeza, nos ajudou muito com informações a respeito dos antigos colonizadores da nossa terra. Então, entendo, sim, que Caxias perde uma grande personalidade, uma pessoa que atuou também nos meios de comunicação da nossa cidade, comentarista da Rádio Caxias. Enfim, nos deixa aos 91 anos, já com uma saúde bastante debilitada, mas, enfim, que também teve uma trajetória importante e que nós precisamos reconhecer. Então, aqui fica os nossos sentimentos ao professor Mário Gardelin, aos seus familiares. Permite a parte, vereador Tuígo. Desculpa. E, com certeza, ele nos ensina muito e nos deixa marcas de estudo. Enfim, vereador Adilócio, a parte. O vereador Tuígo, eu proporia que fosse feito um voto coletivo, se V. Exª entender, porque o Gardelin é daquelas figuras ímpar. Se hoje nós continuamos tendo o Samae sob domínio do município, se deve bastante a ele, que era vereador, deu posição na época e apoiou o prefeito Mansueto para manter o Samae como autônomo, porque havia uma força muito grande para transformá-la em subsidiária da Corsão. E também, V. Exª, parece que protocolou um voto de pesar ao empresário do Simplas, nosso amigo, que eu gostaria também, depois, na sequência, de me associar à V. Exª. Muito obrigado pela parte. Pois não, vereador Adiló, com certeza, se assim a presidência entender, nós não protocolamos o voto, mas tenho certeza que ficará de bom tamanho os nobres pares fazerem essa homenagem. Mas justamente o voto que protocolei, presidente, também, o voto de pesar ao passamento do empresário Josemar Boeira Martins, grande amigo dos vereadores dessa casa, uma pessoa reconhecida no ramo da indústria do plástico no nosso município, foi agraciado no ano de 2010 com a comenda do plástico Pietro Zanella, então, uma pessoa que tinha uma participação muito forte na indústria, uma pessoa que nasceu em Bom Jesus, adotou Caxias, começou numa empresa muito pequena, no porão de sua casa, e depois construiu, dando realmente oportunidades para muitos colaboradores que lá desempenham suas atividades na empresa Utility, do ramo de plásticos. Então, Josemar Boeira, essa pessoa muito querida, também trabalhou, esteve à frente na diretoria do Sindicato Plástico do Nordeste Gaúcho, do Simplas, e deixa exemplos de como se faz empreendimentos de maneira séria, de ajudar a sua comunidade, vereadora Gladys, no risco, ele que tinha uma atuação muito forte lá também, Josemar Boeira do Plástico. Então, fica aqui os nossos sentimentos de pesar aos familiares, principalmente à sua esposa, a dona Pierina e ao filho Maurício. Não conseguimos, infelizmente, presidente, nos despedir do Josemar, fiquei sabendo pelo jornal de segunda-feira e realmente ficamos muito tristes porque era um amigão de muitos vereadores dessa casa, essa pessoa honrada chamada Josemar Boeira. Confortemos a sua família com este voto. Obrigado, presidente. Ok. Nós temos que suspender a sessão por alguns instantes por problemas de ordem técnica. A sessão está suspensa.